e aí galerinha seja bem-vindos muito obrigado pela ajuda hoje amigos outras aqui para vocês um tutorial tá para quem jogar o flight simulator 2020 né o 2020 botar ensinando aqui amigos como remover aqui né esse instrumento aqui tá na sua tela de voo né fica até aparecendo aqui um joguinho de celular né nada conta até porque eu jogo também lógico né mas sempre para deixar mais realista né tirar por exemplo aqui ó esse limitador aqui né a marcação aqui de combustível né velocidade tá essa rota aqui né a bússola né podemos dizer assim né aqui os lep altitude entre outros amigos é outro tirado aqui bem simples fácil tá vou estar fazendo aqui o passo a passo você vai estar no seu jogo vai estar desse jeito aqui né com essas marcação aqui tá na sua tela então você vai vir aqui ó né opções de assistência ok entre a opção de assistência vocês vão ver aqui a experiência de usuários tá clicou aqui na setinha você vai vir aqui embaixo você vai procurar tá visor frontal de instrumento né câmera de ação lá nota que tá cheio né você vai fazer isso ó clicou para a direita vai mudando você vai deixar em desligado tá então aqui ó visor frontal de instrumento né câmera de ação desligado tá visor frontal de instrumento e como que também desligado feito isso vocês vai aqui ó aplica em salvar ou aí um f11 beleza ó apliquei ele tá salvando vou retornar no menu principal ó veja só note que já sumiu né amigos é bem simples isso não demora muito tá fácil fácil igual tirar doce aí da boca de criança hahaha é o ditado popular mas é fácil demais né cara estamos aqui com o nosso boeing 73787 da gol com a pintura aí Santos Dumont né para demonstrar aqui mas o foco aqui não é o nosso avião e sim como tirar aqui os instrumentos tá vou colocar ele aqui novamente opção de assistência experiência de usuário tá visor frontal né câmera de ação eu vou ligar ele deixa aqui cheio vou salvar só mais um passo a passo tá mesmo para não demorar muito aqui tá tudo isso ó ó já tá aqui tá vendo essa bolsulazinha né aqui altitudes flap né combustível velocidade né e outras coisinhas por aí tá vamos fazer aqui agora novamente para remover tá e fica aqui sua tela de jogo limpa linda e maravilhosa vou apertar aqui no ESC né ou estar tá aí no controle opção de assistência eu vim aqui ó experiência de usuário vou descer aí vim aqui ó visor frontal de instrumentos câmera de ação vou desligá-lo tá deixa desligado aplica aqui ó aplicar e salvar beleza amigos feito isso só retornar aqui no menu principal e aqui tá prontinho aqui pra você decoração aeronave ó né sem aquela monte de coisa aqui na tela né até atrapalha a visão na na minha opinião né atrapalha bastante aqui a visão tá ó aqui dentro também ó né beleza muito obrigado a todos tá isso aí foi um tutorial e como remover aqui os instrumentos na tela do seu jogo tá espero que tenham gostado muito obrigado se eu puder deixar aquele like para fortalecer muito obrigado